Boa tarde, é só dizer que isto é a Músicas do Tempo das Velhas A gente agora vamos a uma música mais moderna que existe Querem mandar umas linhas para alguém, minha querida? Nem para mim? Então, então vá, vamos lá mandar umas linhas para alguém Vá lá! Eu, minha palavra, minha magia, com a Músicas do Tempo das Velhas E para os que já não há mais, e para todos que já estão para mim A Músicas do Tempo das Velhas A Músicas do Tempo das Velhas E para os que já não há mais, e para todos que já estão para mim E para os que já estão fazendo, não há mais, e para todos que já estão para mim A Músicas do Tempo das Velhas A Músicas do Tempo das Velhas E para os que já estão fazendo, não há mais, e para todos que já estão para mim E para os que já estão fazendo, não há mais, e para todos que já estão para mim E para todos que gostam da vida E para todos que gostam da vida Olha só, vale, vale Vai para se dar o pão Vai para se dar o pão Olha só, vale, vale Vai para se dar o pão Faz o barulho, vamos falar Isto é uma salva Eu, minha cantada, tenho um beijinho Só para aqueles que me falam de frio E para todos que já não vão mais E para todos que gostam da vida Até o tempo que é a vida, não é assim Até o tempo que é a ferra, não é assim E para todos que já não vão mais E para todos que gostam da vida Amém. Amém.